A porta da matriz da Igreja do Santíssimo Sacramento, aqui em Itaparica, já está se abrindo. Se abrindo mais uma vez para os jovens, o jovem itaparicano, o jovem de toda a comunidade. E logo, logo, em breve, 16 a 19 de janeiro de 2014, nós estamos tendo uma réplica do que aconteceu com o nosso Chico no Rio de Janeiro, né Augusto? Com certeza. A primeira jornada da juventude do Recôncavo Baiano vai acontecer aqui em Itaparica. E é um evento que está sendo produzido, que está sendo desenvolvido pelos jovens daqui da comunidade. E a Paróquia do Santíssimo Sacramento vai estar acolhendo todos os jovens, toda a juventude do entorno da Baía de Todos os Santos para passar aqui conosco quatro dias numa experiência de uma nova vivência religiosa, que vai trazer um novo dinamismo para a vida da Paróquia do Santíssimo Sacramento. E a Cássia ficou com inveja do Rio de Janeiro, foi? Não, na verdade, a gente está sendo obediente, porque o Papa Francisco, ele deu esse comando, né, de que fossem, de que todos os jovens, eles fossem multiplicadores. E aconteceu uma coisa interessante de relação à jornada, é que nenhum dos jovens da Paróquia de Itaparica foi para a jornada da juventude. Então, já que Maomé não foi à montanha, a montanha vem a Maomé e Itaparica resolveu fazer a sua jornada da juventude dessa forma. E você é contentíssimo com essa nova tarefa, né? Aliás, janeiro você tem duas, né? Pois é, a gente fica procurando se multiplicar, mas é isso mesmo, enquanto a gente tem essa garra, essa energia, essa vontade de fazer as coisas que a gente tem que se dedicar, eu fico feliz, né, de que a gente tenha jovens aqui na nossa comunidade, né, como o Rafael, que foi meu aluno de inglês e que hoje está na universidade, e que vem nos finais de semana e que está dedicando o tempo dele na construção desse evento. Então, é essa energia que esses jovens trazem, que nos anime, que nos dá um novo gás para poder levar adiante esse projeto. Por isso que eu só gosto de andar com jovens. Rafael, o Rafael já tem dona, viu, galera? Nem se animem com o Rafael. E aí, Rafael, muito animado para fazer esse evento? Muito animado, pois em Itaparica nunca teve uma coisa tão representativa para os jovens. E Itaparica, em um certo ponto, abandonou os jovens. E hoje estamos aqui tentando resgatar novamente esses jovens. Você acha... Ah, a dona aqui, a dona do Rafael. Você acha que esse projeto, vocês vão conseguir fazer com que os jovens enxerguem que o melhor caminho é estar pertinho dele, do nosso senhor? Acredito. Porque vai ser um projeto que vai não só abranger os jovens católicos de Itaparica, assim como os outros jovens também protestantes. E tipo, as pessoas hoje em dia se afastam da igreja por conta de... Já me perdi. Por conta que tá chato. Ah, muito chato aquela... É muito chato por conta de... que não tem muito atrativo para os jovens. Porque, de fato, a nossa igreja só tem mais o quê? É, que chamam das... Como é, Rafa, que o povo chama? O povo da igreja que fica aqui na frente. As beatas. As beatas da igreja. Não tem muita, assim, sensibilidade para os jovens. E esse projeto vai chamar os jovens. Entendeu? Então a gente tem que saber que tem beata jovem também, né? Tem. E tem que parar de achar que beata é pejorativo. Todo mundo, quando fala de beata, não fala uma coisa achando bonita. Fala beata... Não é, Augusto? Com certeza. Até porque no processo de santificação, ser considerado beata é um passo anterior à santificação, né? Então, as beatas, elas têm um papel, né? Na verdade, o papel do santo é exatamente esse. É servir de modelo. É mostrar a todas as pessoas que é possível, sim, a santidade. E a beatitude, ela é uma das características, é uma das etapas no processo de canonização, né? Nós temos aqui Betinha, que é uma jovem beata. Veja, Betinha. Que pode também dar um depoimento nesse sentido. E que pode falar. Betinha, que é uma pessoa de espírito super jovem, né? E Betinha tem a Laurinha também, né, Betinha? A Laurinha, aquela doida de galocha, que eu adoro. Laurinha, hoje está em Amargosa, na festa de São Geraldo, de Curvelo. Eu acho essa iniciativa, assim, maravilhosa. É muito bom, né, a gente saber que o Papa Francisco, quando esteve aqui no Brasil, né, para a Jornada Mundial da Juventude, ele veio trazer esse anúncio também para o nosso povo. E a ideia do nosso amigo Augusto, nosso irmão, né, que vem com essa iniciativa, que eu tenho certeza que vai fazer com que os nossos fiéis, né, saiam agora em busca do próprio Cristo que está lá fora, né? Então, a gente vai estar aqui durante esses três dias de janeiro, de braços abertos para receber várias e várias comunidades de outras paróquias. E vai ser, assim, interessantíssimo esses dias que nós vamos passar aqui, aprendendo, né, ensinando a nossa juventude, né, de uma igreja hoje mais aberta, mais acolhedora, né, uma igreja mais participada. Repaginada, né? Exatamente. E que esse Papa cá para nós, que ninguém nos ouça, que delícia de Papa. Muito iluminado, é. Graças a Deus. E do nosso bispo também. Eu dei uma paquerada no bispo, você viu? Ah, mas ele disse que eu cheguei tarde, que ele já é casado com Cristo. Então, pronto. Aí você só faz ficar apaixonado. É, deixa lá a coisa mais linda. Adorei. Gente, é isso aí. Vem, viu? Galera jovem, vamos todos unirmos aqui. Vamos ajudar nosso irmão, nosso primo, nosso sobrinho. Venham todos. É tão importante isso. Itaparica precisa de mais amor, de mais carinho e de mais Deus no coração. Saúde está com Tereza, PP Sonorização, com o grupo da organização deste grande evento. E Tereza! Ua!